Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um foragido de 37 anos que possui mandado de prisão expedido pela vara criminal do Fora Encruzilhada do Sul se apresentou espontaneamente na Brigada Militar de Dom Feliciano. O acusado é morador de Amaral Verrador. Os policiais militares apresentaram um homem na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã, onde foram realizados os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhamento ao Presidio Estadual de Camacuã. A Polícia Civil divulgou somente as iniciais do suspeito, sendo elas P.O. E os funcionários do Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã podem entrar em paralisação na próxima semana. A informação foi confirmada por Júlio Apel, dos Sindicatos dos Trabalhadores da Saúde. De acordo com ele, uma assembleia deve ser convocada ainda nesta semana e ocorrer no início da próxima. No encontro, a paralisação deve ser deflagrada. E o Rio Grande do Sul registrou queda de 7,6% no número de óbitos em decorrência do trânsito em 2018. Houve 1.612 mortes ante as 1.745 do ano anterior. As rodovias responderam por 64% das ocorrências, seguidas das vias municipais com 36%. Os dados foram divulgados pelo Detran nesta quarta-feira, 13 de fevereiro. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.